Mais uma notícia, né? Algumas marcas de bombons, de balas, de mascar, enfim, elas foram suspensas pela Anvisa. É, parece que deu um probleminha. Olha só, a Anvisa notifica e adora, né? Essa marca que é super famosa, que recolhe balas de iogurte, morango e hortelã por risco de salmonella. Gente, isso é muito sério, viu? A Anvisa solicitou o recolhimento de lotes de balas da marca Dory, né? Como havia comentado, porque há indícios de contaminação por salmonella, né? Isso é um potencial de risco para a saúde. Ao todo, sete produtos da empresa estão envolvidos com uma bala de iogurte, a bolete, né? Além da bala de hortelã e de morango recheado. A fábrica com potencial risco de contaminação está localizada em Rolândia, no estado do Paraná, com a produção entre os dias 21 de junho e 10 de julho de 2024. Esse lote fica ligado se você encontrar aí nos supermercados, tá? A medida é válida em todo o território nacional. Então, fiquem atentos, caso você consuma, né? Encontre essa marca ainda nos supermercados. Veja o lote, ele pode estar contaminado, tá? Bom, mas deixa eu falar uma coisa bem legal, bem linda para você que quer ficar brilhando. Maravilha.